Olá, lindos médicos! Não sei como é que fica aí a iluminação, tá bom? Estou levando a noite. E vamos lá, tá? Já perceberam que eu não estou em casa. Então, relaxa aí, tá? Depois de algum tempo assim, melhora um pouco mais a nossa iluminação. Então, eu vou virar assim um pouquinho, ver se fica melhor. Acho que ficou melhor. Então, lindático, a resenha de hoje, tá bom? É da Soul Black, tá? O nosso cromo. E vamos lá, né? Bom, eu lavei os cabelos com shampoo da gota dourada e aquele de fortalecimento e tratamento. Passei a hidratação no cabelo, deixei agir por 20 minutos, enxaguei e condicionei, tá? E eu fiz isso ontem, mas eu só pude vir gravar hoje porque eu tenho duas clientes e eu acabei levando a manhã toda, então eu só pude gravar hoje. Então, vamos lá. A hidratação que eu estou falando é essa daqui, da Soul Black, tá, meninas? É a Omega Plus. Não sei qual é a marca do fabricante. Não aparece a marca do fabricante aqui. Não sei essa mesmo, tá? E ela é uma máscara de fonte reposição nutritiva. Ela contém... Eu tô lendo, tá? Então, eu vou fazer assim. Então, ela contém macadâmia, girassol, gergelim, oliva e milho, tá? Para cabelos quimicamente tratados. E como... O resultado é esse aqui. Não sei se vai dar meu nome, não sei. O meu cabelinho. Pra quem fala das minhas pontas espigadas, tá? Teve uma menina que comentou que eu tô com as pontas espigadas. Eu quero dizer alguma coisa a você, tá bom? Realmente, as minhas pontas estão espigadas, mas eu não vou cortá-las. Eu vou tratá-las. Isso toda mulher tem, tá bom? E assim, eu sei muito bem quando meu cabelo está saudável e quando ele não está saudável. E agora, com o tratamento que eu estou fazendo, ele tá faltando a ficar saudável novamente. Tá? Amor, beijo pra você no ombro. Tá? Beijinho. E vamos lá, né? Bom, gente, eu paguei nessa hidratação, se eu não me engano, acho que foi R$16,00, tá bom? E eu nunca tinha visto essa marca, a Soul Black. E hoje eu vim fazer o cabelo de uma cliente, eu vi um protetor térmico da mesma marca, tá? E até que eu gostei, eu vou comprar ele pra poder testar pra vocês. Eu vou ver se eu acho mais produtos da Soul Black pra trazer pra vocês. Bom, é a marca de tratamento Soul Black. Possui uma fórmula enriquecida com ômega plus, mix de ativos, macadâmia, girassol, gergelim, oliva, milho, com alta carga de ômega 6, 7 e 9. Composição ideal para cabelos que necessitam de um tratamento intensivo após intervenções químicas. Seu ativos, com ação revitalizadora, promove proteção profunda, hidratação, reposição de nutrientes essenciais para a fibra capilar. Intensifica a hidratação e o brilho e ainda aumenta a vitalidade dos fios, devolvendo o seu aspecto natural dos cabelos. Uma hora de usar. Lava o cabelo e passe a hidratação. Soul Black e ômega plus. Por toda a extensão do fio, mas massageando... Ai, meus braços estão doendo porque eu estou segurando o celular. Massageando e deixe agir por 10 minutos. Enxague e aplique o finalizador corretivo que desejar. Eu deixei agir por 20 minutos, tá bom? E o que eu achei? O meu cabelo está bem levinho, tá? Bem hidratou bastante o cabelo mesmo. Pelo que eu estou reparando aqui, ela é uma nutrição. Era uma nutrição, não é uma hidratação, pelo que eu acho, né? E gostei muito, tá? Hidratou bastante o cabelo. Eu estou sentindo... Antes eu sentia o meu cabelo ressecado quando eu tirava a hidratação. Agora eu sinto ele mais macio, mais maleável, né? E eu estou gostando muito. O tratamento está dando certo. Então, não façam, meninas, que vocês vão gostar. Tá? Está dando certo. E essa hidratação eu gostei. E a dica da semana para vocês, que é a Soul Black Ômega Plus. Não sei se é uma hidratação nova, porque eu nunca tinha visto, tá? Eu vi aqui onde eu estou agora, que é no Arinoso. Então, eu vi aqui, numa lojinha aqui, uma biboquinha, né? E eu cheguei, eu peguei e fui e comprei, né? De todas que eu vi, eu achei essa aqui, deve ser nova. Eu vou comprar para testar. E trouxe para vocês, tá, meus amores? Então, um vídeo bem rapidinho, só para eu dar mais uma dica de hidratação para vocês, que eu estou usando e eu gostei muito. Eu vou tentar abrir ela aqui. Antes de que vocês me perguntem, eu não estou triste não, tá, gente? É porque gravar assim, em novo ambiente, fica meio estranho. Mas depois eu me acostumo. Apesar que eu estou sozinha em casa, né? É uma hidratação branca, tá? Ela é um pouco sustente. São branca. E super cheirosa. Já usei umas duas vezes. É a segunda vez que eu uso e venho trazer a resenha para vocês. Então, ela é super cheirosa. No começo, a primeira vez que eu usei, eu senti que ela tinha cheiro de minâncora. 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 Eu acho que é isso. Eu senti que ela tinha cheiro de minâncora. Cheiro de pomada passadura de neném. Sabe aquele progóis amêndoas? Esse aí. Aquele cheiro. Mas ficou um cheiro gostoso do meu cabelo. Eu estou adorando o meu cabelo. Cabelo grandão. Eu quero pintar o cabelo. Como eu parei de usar o neném agora, a louca que é pintar o cabelo. Quando eu quero pintar o cabelo de vermelho, o vinho. E está assim. Eu estou com quatro dedos de raiz. Castanhas. Para vocês verem. Eu acho que dá para ver. Castanhas. Tá? E o comprimento ainda está preto. Ainda tem o neném no comprimento. Então, se eu peter tinta vermelha aqui, só vai pegar na raiz. Então, a pessoa está se segurando. Tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês essa semana um banho de brilho. Que eu vou dar no cabelo. Só para escurecer um pouco a raiz. Não vou usar o natucô para poder fazer isso. Até que eu consiga tirar todo o neném do cabelo. Então, é isso, meus amores. O vídeo. Diquinha para vocês. Sou black. Tá? Diquinha nova para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo e cheiro para quem pediu beijos. Sintam-se beijadas e abraçadas pela Lili. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.